Eu não estou sugerindo nada fazer sexo com criança, isso é fake news, eu não faço sugestão disso em lugar nenhum, em momento nenhum. Sou absurdamente contra qualquer relação sexual com criança, sou absolutamente contra a sexualização das crianças que as TVs, as emissoras de TV, novelas e tudo mais faz, essa música que tem feito com a sexualização de criança. Sou contra a sexualização de criança, sou contra o escuro, mas também sou contra absolutamente o aborto. A criança de 7 meses que foi assassinada não tinha culpa, não tinha culpa da relação de uma criança de 11 anos com uma relação de 13 anos. Não tinha culpa. As duas crianças eram vítimas desse processo da esquerda, da mídia, de sexualização das crianças. As duas crianças que acabaram se envolvendo foram vítimas da omissão dos pais, dos cuidados. As duas crianças foram vítimas da sexualização das crianças pela televisão, pelo YouTube. As duas crianças eram vítimas. E a terceira criança que estava de 7 meses no ventre da criancinha de 11, essa também foi vítima. Vítima de assassinato que acabou acontecendo no aborto. Sou contra o aborto, sou contra a sexualização das crianças, não sugiro nada desse tipo. Muito pelo contrário, eu sugiro que seja responsabilizado os pais, sugiro que seja responsabilizado as pessoas que deixaram isso acontecer, e também que haja uma certa responsabilização com aqueles veículos de imprensa de comunicação que propagam fake news e também propagam conteúdo de sexualização de crianças.